A Braskem promoveu um dos maiores desastres socioambientais da história com a exploração de Salgema em Maceió, capital de Alagoas. Mas mesmo assim, sempre alegou operar com segurança as minas subterrâneas desenvolvidas para sua extração. Porém, documentos divulgados pelo portal UOL mostram que a petroquímica desprezou durante vários anos exigências das autoridades para que monitorasse com maior rigor as atividades das minas. A ANM, Agência Nacional de Mineração, exigiu que a Braskem realizasse periodicamente exames de sonar para analisar a situação no interior das minas, localizadas centenas de metros abaixo da superfície do solo. Mas de 2015 a 2018, a Braskem analisou com sonar apenas quatro das 35 minas e só passou a fazer os exames regularmente em todos os poços depois do tremor de 2018, que provocou a suspensão das atividades de mineração da Braskem em Maceió e a desocupação de cinco bairros onde viviam milhares de pessoas. Para especialistas, é como se as minas fossem operadas no escuro. A ANM só multou a Braskem pelo descumprimento da exigência em 2020, mas a empresa recorreu e ainda não pagou as multas.